Sara e Fabrício, os pais da pequena Gabriela, um ano de idade, vítima de paralisia cerebral. Assim, quando a gente descobriu, a gente ficou mal, a gente ficou muito mal, a gente passou um tempo assim, sabe? Assim, como que a gente ia apresentar para a sociedade, como que a gente ia apresentar para a família, como que a gente ia conseguir lidar com isso, porque é uma experiência nova na nossa família, na minha família e na família dela também. Quando a família pensava em apenas se adaptar ao problema, surge uma esperança, a organização não governamental Viva a Vida e a possibilidade de realização de uma cirurgia em Gabriela. A Viva a Vida é uma ONG que funciona no município de Miguel Alves e que já possibilitou a vários pacientes a chance de fazer a cirurgia de transplante de medula óssea. O procedimento é feito na Alemanha, onde vive a diretora da ONG. Diante dessa possibilidade, os pais de Gabriela já se mobilizam e fazem uma campanha para arrecadar os recursos para pagar as passagens e a estadia na Alemanha. Quando a gente ficou sabendo da ONG, eu imediatamente entrei em contato, no mesmo dia que eu fiquei sabendo, vi a reportagem, entrei em contato. E aí no outro dia enviei o laudo, obtive a resposta positiva de que o caso dela resolvia com o transplante. E aí foi começar a campanha, começar já a divulgar e... Assim, a gente ficou muito feliz em saber que tem essa esperança, né? Realmente o que a gente pede às pessoas para que sejam sensíveis em relação a Gabriela, em relação a Sara ou Fabrício e que ajude de qualquer forma. Se não pode ajudar de forma financeira, que os internautas peguem o número dessa conta e que distribuam em toda a rede, que realmente vamos todos se unir para a gente tentar fazer com que um sonho, mais um sonho, possa vir se tornar realidade. E a gente faz todo o trabalho, manda o laudo, recebe o resultado, traduz para que as pessoas, né? Reserva o albergue, marca o dia da operação, acompanha desde a chegada no aeroporto até o embarque de volta para o Brasil. E esse é o nosso trabalho. O importante é não perder a fé. E as doações para a pequena Gabriela podem ser feitas numa conta do Banco do Brasil. A agência é 317x, a conta poupança 2010, dígito 9 e a variação é 01.